Esse gratinado de batata com calabresa é uma das receitas preferidas aqui de casa e além de muito fácil, é muito gostoso. Comece tirando a casca das batatas inglesas, depois é só cortar nesse formato que eu tô mostrando aí. Coloque em uma panela com água e sal e deixe ferver até elas ficarem al dente. Para o molho branco, em uma panela derreta muito bem a manteiga, acrescente a farinha e misture até ficar assim. Vá acrescentando leite aos poucos e misturando pra não empelotar. Tempere com sal e noz moscada. Em outra panela, coloque azeite e manteiga e frite muito bem a calabresa em rodela com cebola, alho e os temperinhos que eu vou deixar na descrição. Frite bem até que a cebola fique bem caramelizadinha. Em uma travessa, faça uma cama de batatas, por cima acrescente a calabresa acebolada, encha com bastante molho branco e pode finalizar com queijo mussarela e queijo parmesão. Depois é só levar ao forno até gratinar e juro, essa é uma das receitas preferidas aqui de casa porque fica muito gostosa mesmo. Aproveita e já marca um amigo que tá devendo essa receitinha pra você. Um beijo!